Seguinte, se embora que a oferta não para e é forró e é fiado em 10, em 12 vezes, sem juros! Vamos ver as ofertas de hoje, dessa terça-feira, ó, pra você garantir a sua festa de São João. Olha esse modelo de caixa amplificada e, ó, sem juros, tá? 12 de 79,90. Amigo, a festa tá garantida com uma dessa, mas lá no armazém tem várias outras opções. Olha essa daí, ó, menorzinha, que dá pra você carregar pra todo lugar. Mas ela também vai ter um som potente, uma bateria que dura até 4 horas por 12 de 45,90. Não parou por aí não, viu? Ainda tem mais uma oferta pra hoje, que é um painel pra você deixar a sua TV, a sua sala arrumada. Pare de ficar com essa TV aí, vendo a hora cair, mulher! Compre esse painel, só 10 de 18,90, sem juros! Tem vários outros modelos também lá, tá? Ó, vou deixar a minha dica final aqui pra que você possa aproveitar as ofertas do Armazém Paraíba em todas as nossas lojas. Hoje é dia mundial do doador de sangue e Armazém Paraíba, lembrando, pra que você possa doar vida, tá? Não espera você precisar, não. Seja sempre um doador, tenha esse gesto de amor o tempo inteiro na sua vida, tá? E lembrando que as nossas ofertas estão em todas as lojas e também no nosso zap e também no nosso aplicativo, que tá aqui o QR Code pra você baixar. E eu falei de forrofiado no Armazém Paraíba! Acabou meu tempo por hoje, né? Deixa eu só terminar o programa mais uma vez, dando os parabéns pra...